Oi, meu nome é Leonardo Merson e eu escolho o roteiro Metrópolis porque eu acho que esse é o roteiro que vai proporcionar mais fotos interessantes pro meu estilo de fotografar. Eu sou fotógrafo e designer gráfico e eu acho que essas características vão ser um diferencial na hora de passar essas experiências que eu tive pelas outras pessoas. Atualmente eu já tenho um blog que eu faço exatamente o que o concurso pede. Tá indo nos lugares, fotografando, escrevendo sobre. Então é por isso que eu acho que eu cumpriria muito bem o papel do vencedor desse concurso.